Presidente Agitivo Antifósio, Presidente de Guadalupe. Obrigado. Obrigado a todos vós. Hoje conseguem pôr a chorar, a chorar malário, porque isto na verdade, imagina o conforto de uma pessoa que pode dar muito por uma coisa grandiosa que é o Bonipílio e todos vós, a esta família, deram hoje outra grande alegria. E por aqui que fico, eu já não tenho mais palavras. Viva o Bonipílio! Viva o Bonipílio! Obrigado.